Alô você do meu canal do YouTube, tudo certinho? Já se inscreveu? Já mandou o seu like? E olha aí, ó, se na sua cidade você não tem banca de revistas e quer comprar as revistas do João Bidu com previsões para 2019, é só entrar na nossa loja, né? astralshopping.com.br, tá? Beleza? Futuro do Brasil em 2019, como que estará o astral do nosso país nesse ano de 2019, né? É ano de Marte, olha, o Brasil vai bombar, hein? Economia vai crescer espetacularmente, a saúde vai melhorar, educação vai virar referência internacional e até o presidente Jair Bolsonaro, que é ariano, vai estar mais calmo, vai se relacionar melhor com as pessoas, com o Congresso e com os países. Tudo isso é verdade? Não, isso é desejo meu, né? Porque, na verdade, os astros não estão falando isso, tá certo? Então vamos ver o que os astros estão prometendo para o nosso país em 2019. Antes de tudo, é preciso lembrar a data da nossa independência, que é 7 de setembro, por isso a gente trabalha como Brasils, como sendo do signo de virgem, perfeito? Com relação ao ascendente, há algumas dúvidas, porque alguns historiadores garantem que o grito da independência ou morte foi por volta das 16h30. Se isso realmente aconteceu, então aquário é o ascendente do Brasil, o signo que estava despontando no horizonte leste. Para o signo solar virgem, o ano de Marte pode trazer alguns perrengues, hein? Já que o nervosismo vai estar em alta nesses meses. Problemas relacionados à saúde também devem aparecer. Mas nem por isso podemos deixar de lado as coisas boas desse planeta, não é? O povo brasileiro, por exemplo, deve aproveitar a coragem estimulada neste ano, principalmente para fazer acontecer as mudanças desejadas há muito tempo. Agora é hora! A entrada de Júpiter em Sagitário vai ser uma boa influência para o Brasil, já que deve ativar o mercado interno, o que pode resultar em mais vendas, mais empregos, principalmente no comércio, né? Mas, ó, vai ser preciso ter atenção com a quadratura em virgem, que vai se formar, porque aí alguns desafios podem aparecer. Mas o que é quadratura? É de comer? Não, não é de comer nem para ver, né? Quadratura é quando os planetas estão separados por 90 graus. É um aspecto difícil, desafiador, mas não chega a ser totalmente negativo, perfeito? Saturno! Saturno vai continuar em Capricórnio, que é a quinta casa astral de virgem, o nosso paraíso astral. E isso pode favorecer alguns setores da economia que são ligados a petróleo, derivados de petróleo, de um modo geral. Já para o ascendente aquário, a influência de Saturno não vai ser boa não, porque ele vai estar justamente no nosso inferno astral, que é o setor astral mais complicado, né? Podem rolar alguns conflitos em áreas ligadas à eletricidade e transportes no geral. Mas não precisa se preocupar tanto com o ascendente não, tá? A influência de Marte promete ser mais tranquila para aquário e vai contribuir para a nossa educação e comunicação, o que pode facilitar o contato com os países vizinhos. Até mesmo com a Venezuela, é possível que a influência de Marte seja positiva, né? Provavelmente haverá mais harmonia, mais compreensão, mais solidariedade entre o Brasil e os países vizinhos, especialmente com a Venezuela. Valeu? É isso aí! Que o Brasil realmente tenha um grande 2019! Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte!